Oi pessoal, aqui quem fala é o Repentista Edmilson Ferreira. Eu tenho orgulho enorme de falar do poeta Eliseu Ventania. Primeiro porque tive a honra de conhecê-lo. Eu começando a cantar ali por volta de 92, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eliseu já é um veterano conhecido e reconhecido por todo o universo da cantoria. E além desse prazer pessoal de tê-lo conhecido, de termos conversado, o Eliseu representa não apenas uma época da qual ele foi contemporâneo na cantoria. O Eliseu representa um marco, onde as cantorias passam de uma coisa mais demorada, de certa forma até mais cansativa, nas grandes narrativas, nos romances, o Eliseu dinamiza isso introduzindo a canção, e o mais, a canção curta na cantoria. A canção de três, quatro, cinco estrofes, dinamizando inclusive a possibilidade das canções serem cantadas nos programas de rádio. O Eliseu Ventania tem essa importância de trazer uma parte muito prática, muito musical da cantoria, tanto é que essa prática ainda hoje é altamente difundida, todos os programas, praticamente todos os repentistas cantam as suas canções, todos os programas de rádio tocam canções, e Eliseu é Eliseu Ventania. Então, o Eliseu é um marco histórico na cantoria, tem uma importância fundamental, uma forma muito própria de interpretar, de tocar e de lidar com a cantoria de forma muito dinâmica. Portanto, Eliseu merece os parabéns, e onde quer que ele esteja, certamente ele sabe que há um reconhecimento pleno da sua importância aqui no mundo. O Eliseu foi um grande nome e é uma grande marca, uma grande história, enfim, Eliseu é grande.